Olá, bem-vindo então a você que quer aprender a instalar o seu Coacoapods. A primeira coisa que você tem que fazer é entrar no site do Coacoapods. Você pode ir direto no Google e procurar por coacoapods.org, que é esse endereço aqui. Ou você pode vir aqui e fazer, colocar aqui, Coacoa, Coacoapods assim. Você clica aqui nesse link, você é trazido aqui nessa página do Coacoapods. Aqui, onde está esse ícone aqui de app, você basta dar um clique aqui. E aqui está apresentando todos os features, ou os recursos que contém de integração para você integrar direto o seu Xcode facilmente. Mas, para não perder tempo, eu vou fazer a instalação aqui. Eu vou aqui embaixo, onde está escrito Download Coacoapods App. Eu clico aqui, é gratuito, você não paga nada, você só faz o download. Assim que abrir, vou Open and Finish aqui, aí já vai abrir esse Coacoapods. Você vai ver como é fácil instalar a Podfile dentro do Xcode. Como você pode ver, já está aqui, expandindo o projeto, o arquivo. Já está mostrando aqui para mim, eu vou transferir para o Applications. Applications, que é um aplicativo. E a próxima vez que você digitar aí, Command e Space, você digita Coacoapods. Primeira coisa que vem, já abre o aplicativo. Mas antes de abrir, aparece essa pequena janelinha aqui. Coacoapods é uma application que é feita download através da internet. Você aceita. Assim, clica em Open, você vai abrir essa tela de bem-vindo aqui do Coacoapods. Exatamente, mais ou menos, padrão ou igual a do Xcode. Agora que a gente já tem isso aberto, eu posso abrir o Xcode. Aqui assim, abro o Xcode. Posso criar um novo projeto aqui, ou seguro com a tecla Shift e Comando N. O Xcode abre para mim um novo projeto. Esse projeto vai ser o modelo de Single View Application. A gente clica em Next. O produto aqui eu vou colocar como Instalar Pod. Assim, o resto da configuração eu deixo como está. Vou salvar no Desktop e clico em Create para salvar esse projeto. Bom, até aqui você viu que eu tenho essa hierarquia dentro desse grupo do projeto aqui e não tenho nada nisso. Você vê que eu não tenho nenhum Podfile instalado aqui. Agora o próximo passo é instalar o Podfile. Para isso, eu posso fechar esse Xcode projeto aqui. A gente já tem o nome dele, que é Instalar Pod. E aqui agora, com isso selecionado, deixa eu só esconder isso para ficar mais fácil. Você está vendo, você consegue, não sei se você consegue ver aqui, mas eu tenho esse projeto aqui agora. Onde está a cor com a Pods, eu clico em File, New Podfile from Xcode Project. Então, eu posso comando N para fazer exatamente isso. Eu venho aqui e coloco dentro desse projeto, clico Open. Assim, deve pop-up esse menu aqui, ou esse diálogo, onde é o Podfile aqui. Aqui dentro, para a gente instalar esse Podfile, só clico em Install, assim, você vê que está instalando dentro do projeto. Agora, só para certificar, a gente dá dois cliques aqui. Você vê que tem Instalar Pod aqui, está aberto como antes. Apenas existia esse projeto aqui. Agora tem esse Xcode Workspace, que é do Pod Workspace que a gente acabou de criar. A gente dá dois cliques. Você vai ver que agora, quando eu abro o projeto no Xcode, eu tenho o projeto aqui do Instalar Pod e tenho os Pods instalando ali. E aqui, agora, quando você vê que eu tenho aqui os Pods instalados para me utilizar em uma boa, certo? Na próxima aula, a gente vai fazer, então, nossa primeira app, onde eu vou ensinar você como criar uma senha de login para a tua app. Assim, você pode acessar, instalando e fazendo o sistema de login do seu aplicativo. Volto a falar com você no próximo vídeo. Até mais!